E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus? Aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil E hoje eu quero mostrar uma coisa aqui bem bonita pra vocês, né? Muita gente já conhece, né? Mas algumas pessoas ainda não conhecem E aqui, ó, a flor do Aguapê, coisa mais linda, né? Aí, ó, aqui é um tanque, uma caixa d'água que eu tenho, que eu tenho platiz, quer dizer, molinésia lira, né? Muitas molinésias lira, aí Aqui, ó, pode ver ali vindo E o videozinho de hoje é só pra mostrar, galera Quer ver? Vou tentar Mas tá dando muito reflexo Tá cheinho de molinésia Né? Eu tô fazendo a multiplicação delas aqui Né? Vocês podem ver uma aí Com todas juvenis, né? Tá certo, galera? Só pra vocês verem A curiosidade na... Do Aguapê Em... Caixa d'água com molinésia E minha caixa d'água de nebiche Também tá bem bonita aí Minha gatinha Aqui O pitoco, ó Pra quem gosta do pitoco E aqui é minha caixa d'água de... Platiz Lá na última eu vou colocar... Eu vou colocar espada Espada-sangue Né? Na verdade eu já coloquei Tem que só ver onde elas estão Estão lá no fundo, ó Aí Tá vendo? Espada-sangue Tem três espadas Mas eu vou adquirir novas espadas E alguns lebiches amarelos aqui Que eu tinha colocado pra comer as larvas do mosquito da dengue Aqui Eu tô com um... Um lacarabandeira Lá no fundo, ó Não sei se vocês vão conseguir enxergar Né? E... Só que essa caixa Ela tá com um... Um problema aí Com muitos... Muitas ninfas, né? Que são... Os filhotes de libélula Né? Tá dando alga filamentosa também, né? Tem que tirar essas algas Né? Essa aqui vai pro pitofo, ó Aí pitofo, ó Aqui, ó Tem? Aí Essa é pro pitofo Mas aqui eu vou colocar a molinésia dálmata Né? Eu vou fazer a reprodução delas aqui Tá certo, galera? Só pra vocês verem Um videozinho rápido Mostrando como estão É... As minhas caixas E... A flor de aguapé Deixa aqui seu comentário, tá, galera? Um abraço pra vocês Cuidem bem dos seus peixes Eu vou mostrar a outra caixa Que eu tenho aqui Que essa caixa é só com platinho amarelo Né? Vou tentar dar uma... Uma registrada pra vocês aí Só com platinho amarelo aqui, ó Tá certo, galera? Ó, passou um lencinho Tá, ó Um abraço pra vocês Espero que vocês estejam muito bem Cuidem bem dos seus peixes Fiquem com Deus, galera E até o próximo video Tchau, tchau